Tua palavra é uma semente Meu coração é uma terra boa Então Deus faz essa semente brotar Deus faz ela crescer, geminar O teu espírito convence Vou editar o meu comportamento Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo Já chega dando gostei, se inscrevendo, ativando o sininho E hoje, gente, tem pessoa especial Pra gravar o vídeo comigo E olha só, vocês estavam morrendo de saudade Da minha mãe E ela está aqui para gravar um vídeo De mãe que vai sair lá no Instagram Gente, olha como ela tá linda Faz tempo que a gente não grava vídeo junto, hein? Faz um tempo Então vamos gravar esse vídeo Me segue lá no Instagram que vocês vão acompanhar tudo por lá Se embora com a gente Olha, gente, o Roberto tá aqui Quanto tempo vocês não vê? Tá as três juntas Essa é quietinha, mas as outras duas juntas E a Melissa não tem ciúmes na Penela Vocês acreditam? Só tem ciúmes na Bombom Deixa eu fazer um carinho na Bombom Olha isso aqui Bombom, vem Olha isso aqui, na hora Agora na Penela ela não tem Que coisa, né? O Roberto tá fazendo carinho Faz na Bombom Ó, na hora Fiquei até na frente Que bom, bom Ciúme de irmã Porque a Penela é a mãe, né? Isso aqui é A Penela que pode Tava a primeira na família Esse é um dos looks Tem vários looks Que ela tá experimentando A Vanessa acertou em todos, hein, Cleide? Em todos Aí o Roberto tá assim Tá parecendo uma menininha Não gostou muito não Nenhum ele questionou Verda, da saia ele não questionou Do outro não Mas esse ele questionou Você gostou mais desse? Ó, minha gente O que nós vamos fazer aqui, ó Um suquinho de laranja com acerola E tamo empanando o peixe Pode deixar, Roberto O Roberto gosta, viu? Tá aposentado Ó, não liga a louça não Ignora a louça Que a Aninha vai lavar Depois que chegar do serviço Ó Tá aposentado, gente? Aí fica caçando as coisas Pra fazer, né, Roberto? Mais ou menos por aí Pode deixar Que hoje você é visita Quando lava na sua casa Você faz Se não Vai trocar o serviço Eu vou mais na sua Do que você veio na minha Ó, que delícia, gente Deixa eu aparecer, né, gente Aqui, né Que eu tô trabalhando muito Hoje Se não fosse o Roberto Mas o Roberto me ajudou Se não fosse o Roberto Tava flascado Porque fitar peixe dá trabalho, hein? Tá ficando até agora Como eu fitei o peixe, gente Eu vou mostrar pra vocês Olha isso Que mesa linda Olha isso daqui Que maravilhoso Né, Cleide? Tô Já provou, hein? Já provou Tá maravilhoso E os looks, Cleide? Nossa, ó Olha que lindo, gente Ficou Ficou muito top Uma delícia Molhinho de alho Vinagrete Arroz quentinho Tá até saindo fumacinha Ó Top Top demais Ó, gente Também tem um suquinho, né? Esqueci Eu fiz suco de rio Cirola com laranja E aí Bora? Bora? Tá lindo Grabo tudo Tudo Vamos comer, gente Tô com fome O Alan tá gravando pra vocês Ele só quer mostrar o peixe dele Tô só vendo Olha isso, minha gente Só isso aqui já tava bom Ainda falta o arroz ali Que tá distante Mas eu tô Quase Uma delícia Que delícia, gente Muito bom Peixinho com molho de alho Olha O vídeo começa Com o Caminoso Ajustão Com a mão da câmera A alegria está no coração De quem já conhece Jesus A verdadeira paz Só tem aquele Que já conhece Jesus O sentimento mais precioso O que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem Quem já conhece a Jesus Aleluia Amém Posso pisar numa tropa E saltar as muralhas Aleluia 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 Posso pisar numa tropa E saltar as muralhas Aleluia 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 O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor Que vem do nosso Senhor E acho que vocês Então assim Completamente perdida Eu tava até querendo gravar Uma que fala Mas Não sei se eu Lembro como que faz Faz muito tempo mesmo Então assim Perdida O que vocês acham da ideia Digam nos comentários Pra mim E mataram um pouco Da saudade da minha mãe Gente Sempre tem Sempre tem alguém Perguntando dela Se tá tudo bem E sim gente Tá tudo bem Graças a Deus Porém É aquela coisa Se expor na internet Gente Parece ser muito simples Mas não é A gente tem que lidar Com muitas coisas Maldade Que eu posso dizer também Frustração As pessoas às vezes Ficam frustradas Com as próprias vidas E jogam em cima da gente Então assim É uma coisa Complicada Sabe A gente tem que lidar Com emoções Das pessoas Fora as nossas Então Hoje eu exponho Bem menos Assim As pessoas mais próximas De mim Sabe Até gravo Vez ou outra Mas exponho menos E Fazia tempo Que minha mãe Não aparecia Muita gente falando Que tava com saudade dela E como ela veio Gravar comigo Um vídeo lá Pro Instagram Inclusive Vocês me seguem lá Depois Gente Vanessa Araújo.br Eu sempre tô lá Com vocês Até com muito mais Frequência Do que aqui E A minha mãe Aparece lá De vez em quando E esse vídeo Que a gente gravou Ficou muito legal Foi uma campanha De dia das mães Com a Sheen E eu fiquei Bem feliz Como ficou o vídeo Foi muito legal Vocês gostaram Bastante Também por lá E aproveitei Pra gravar Por aqui Pra vocês Também Pra vocês Verem Acompanharem E matarem Um pouquinho Da saudade Ontem Eu não voltei Pra continuar o vídeo Porque eu não fiz Mais nada interessante Minha gente Eu fui Curtir minha mãe Um pouquinho Porque ela veio aqui Ela É difícil Da minha mãe Sair de casa Então Aproveitei Que ela veio aqui Almoçamos juntos Meu padrasto Agora tá De boa em casa Que ele aposentou Então ele tá Mais tranquilinho E aí aproveitamos E aí aproveitamos Pra passar a tarde Junto Depois ela foi Embora E eu fui Arrumar Alguma coisinha Aqui Outra ali Mas não fiz Nada muito relevante Não Hoje que eu vou Pegar aqui Pra fazer Porque eu tenho Conteúdo Pra gravar Pro Instagram Proposta E aí eu vou Trocar o forro Colocar as coisinhas Ó Você vai ficar o dia inteiro Falando E aí Não é legal Então temos que ter dosagem Temos que controlar Eu acho que eu mudei Bastante isso em mim Nos últimos tempos Pra falar a verdade Gente Eu era muito Cricri Com casa Hoje eu já não sou tanto Amo meu lar Sou muito grata A Deus Pelo lar que ele me deu Gosto das coisinhas Arrumadinhas Sempre tô arrumando ele Sempre tô mexendo Com alguma coisa Mas assim Não vivo Mas em função Disso como antes Eu achava assim Que antes Se uma pessoa chegasse Na minha casa E tivesse alguma coisa Bagunçada Fora do lugar Eu ficava muito chateada Gente Muito triste Muito chateada Ficava até irritada Sabe Hoje eu já não sou assim Não Eu penso assim Olha As pessoas me conhecem Sabe que Que eu cuido Que eu Gosto da minha casa Se tá bagunçada É porque não deu tempo De fazer Né Até porque só vem Na minha casa Pessoas que são Muito próximas Então eu não vou Ficar bitolado Com essas coisas Mudei um pouco Nesse sentido E eu acho que foi bom Pra mim Viu Acho que foi bom Foi ruim Não Mas Tudo com equilíbrio Claro né Também não vamos Ficar com a casa Toda assomeada Tô aqui perdida Tá vendo gente Tô perdida Em fazer maquiagem Junto com vocês Faz muito tempo Que eu não faço Nossa Muito tempo Ó Deixem pra mim aqui Se vocês querem Ver vídeo de maqui Fala que eu trago Um pra vocês Tirando algumas dúvidas Batendo aquele papo E agora Vou dar uma aceleradinha Aqui Porque eu tô muito atrasada Eu tô de pijama ainda Gente Já era pra mim Tá Gravando o vídeo Mas fazer o que É que eu tô gravando Pras duas redes Hoje né Tô gravando pra cá E tô gravando pro Instagram Eu não gosto muito De fazer isso Quando eu vou gravar Eu gosto de tirar assim Um dia pro Instagram Um dia pro YouTube E aí vai dar mais certo Pra mim Ou pras outras redes Também Mas hoje Não teve jeito Acumulou Nossa Ficou legal essa make Gostei Deixa eu acelerar aqui Trocar de roupa Depois eu volto Ficou legal essa make It hurts every time With all the emotions I've built up inside Oh, why Can't I Will someone look for me If I disappear No matter how much That I scream Nobody hears But I see the light From far away It's down the line Maybe I should not give up Without a fight Cause there will be a time Oh, 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 oh There will be a time Sitting lonely in my room again Acting like I'm innocent Why do I try? Cause now I'm feeling like a fool again Thinking I can fool myself by telling me lies When there's so many things that I keep in my mind I hang around people I don't even like If they can be happy and walk with a smile Oh, why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears But I see the light from far away, it's down the line Maybe I should not give up without a fight Cause there will be a time Oh, 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 oh Bom, já organizei a casa Agora eu vou lá colocar a roupa no varal E colocar algumas na máquina pra bater também Já dei aquela organizada Troquei as capas de almofada Que já fazia tempo que eu tava querendo trocar Já tava atrasado Eu gosto de trocar toda semana Ou a cada 15 dias E já tinha passado de 15 dias já Então já troquei Bobó, o que foi? Chih Tzu, gente, engasga tanto, né? Nossa, só quem tem que sabe E a Bobó tá meio engasgadinha aqui Mas não tem o que fazer, daqui a pouco eles voltam ao normal Já dei aquela organizada Que precisava A Marinette tá trabalhando, ela é meu braço direito Que ela me ajuda muito Essas louças menores, assim, que nem Copo, talheres, travessas Eu coloco nela Ela lava a panela também Só que como a capacidade dela é pequena E as panelas é grande Então às vezes eu deixo as panelas E coloco só essas coisas assim do dia a dia ali pra lavar Ajuda bastante Já tenho arremessa, falta outra Mas, né? Dei aquela organizada Tirei o pó Tinha bastante pó no sofá O sofá tava muito empoeirado, gente Nossa Aí eu já limpei Já aspirei tudo E aspirei e passei pano Falta lavar o banheiro Eu até ia fazer uma manutençãozinha nele Mas eu não vou fazer não Porque eu quero pegar ele pra lavar Porque ele tá precisando de faxina Aquela faxinona mesmo Lavar, esfregar a parede Mas hoje não vai dar Porque eu tô Enquanto eu tava falando com vocês E gravando o vídeo Eu já tive que pausar aqui E gravar um vídeo lá pro Instagram Abrir umas caixas que tinha lá Pra mim abrir Então, que já é outro conteúdo Porque, assim, gente Tem uma seleção Nem tudo que eu posto aqui Eu posto no Instagram Nem tudo que eu posto no Instagram Eu posto aqui Então, às vezes Até trago algumas coisinhas de lá pra cá Pra poder criar conteúdo pra vocês Mas tem essa diferença Então, como eu tô O quarto, por exemplo Eu não vou mostrar Porque eu tô gravando um vídeo pro Instagram E o banheiro É... Eu preciso faxinar com calma E aí não deu tempo Porque eu tava gravando esse daí Que eu acabei de falar pra vocês Vocês entenderam? Ah, se eu sei Não sei, mas acho que dá pra entender E agora vamos colocar a roupa na máquina Estender a que tá lá dentro Colocar outras Porque se não acumula E roupa não pode acumular Porque o tempo muda do nada, né? Se embora Ah, deixa eu mostrar como ficou aqui pra vocês Ó, aqui tá tudo limpinho Já limpei aqui Até coloquei um arranjinho novo aqui, ó Com umas coisinhas que chegaram na caixa Que eu falei pra vocês Aqui já aspirei Passei pano Troquei todos os meus produtinhos da Sacra Tava tudo em flor de laranjeira Eu troquei pela flor de figo Vou deixar o link pra vocês Quem gosta de casa perfumada Aí coloquei o difusor O água de tecido E o home spray Coloquei aqui Já fica mais fácil a mão Aí tirei pó Tava com bastante pó aqui Organizei Coloquei também uma cestinha nova aqui, ó Pra ser no away Na hora de pegar os controles Aí eu coloquei aqui Não sei se vai ficar Eu não gostei muito do Como ele ficou visível assim Mas, né Pelo menos fica mais fácil Na hora de pegar E os controles não se perdem Aí aqui tem uma velinha Flor de figo também Pra acender a noite E assim ficou Essa bandejinha também é da caixinha que eu falei Aí aqui tudo limpinho A parte da cozinha O Alan fez suco Vou andar nova jogando aqui, gente O Alan fez suco Aí tá Eu preciso trocar essa torneira Porque ela descascou Tá feia Mas não vai ser pra agora, não Ó, aqui faltam essas louças Que eu tenho que colocar na marinete Mas tá tudo limpinho também Tudo organizado O Alan já limpou a piscina Que precisava Era mais o piso Porque senão fica colando Aí eu dei Eu andava com as coisas colando Bom, agora Vamos lá colocar a roupa no varal, gente Colocar a roupa E colocar a outra já pra bater Pra ficar tudo cheirosinho Eu já tentei Do meu jeito várias vezes Yeah, I know we lost touch But I'm still here We were young, we were kids It was something rare Not at all No, no Hammer Yeah, you can't see But Iなく Tchau Obrigado.